Me chama a atenção porque os tios de Luiz tinham um problema com o pai, mas o ódio era tão grande que estendeu ao filho. Luiz, naquela existência, não havia feito nada para os tios, mas o ódio que se nutre por António Límpio se estendeu, não apenas para António Límpio, também chegando ao filho. Nós vemos também, né, Clarinda e Guionel, para poder aí auxiliar um pouquinho também, que é bacana, nós analisarmos todos os pontos, né, a grande verdade é que eles ainda não havia desapegado daquela propriedade, se achavam proprietários ainda. Então, percebemos claramente que a lei divina permite tudo isso em benefício dos próprios espíritos em evolução. Então, esses nossos personagens que estamos estudando hoje, enquanto estão fazendo tudo isso, a espiritualidade já está preparando uma reencarnação compulsória. Somente Alzira estará vindo numa reencarnação programada. António Límpio e esses dois irmãos estarão reencarnando pelas vias da reencarnação compulsória. Percebemos que Leonel e Clarindo, não felizes em obsediar o sobrinho, o que eles fizeram? Chamaram um monte de espíritos desencarnados, apegados ao dinheiro e falaram, Vem aqui, eu tenho um bom encarnado lá que vai nos ajudar. A cabeça de Luiz era 24 horas voltado para o que ele havia. Era um processo de magnetismo, em que os espíritos faziam com que ele vivesse em função do que ele tinha, e com medo de perder o que ele possuía. Ele já não se importava mais com a esposa, com os filhos, a preocupação dele era com o dinheiro. Uma coisa interessante também, que conta aqui, que a esposa tinha até dificuldade dentro de casa. E ele tinha valores enormes nas contas bancárias, onde a esposa não sabia. Ele guardava dentro da sua casa um verdadeiro tesouro, com certeza ouro, coisas que valem muito. Estava ali guardado, é meu. É assim que Leonel e o seu irmão Clarindo faziam com que ele pensasse. Nós chamamos aqui de um processo de obsessão, mas aqui é um processo de fascinação. Ou seja, Luiz não está se apercebendo que aquela vontade toda não lhe pertence. Pertence aos dois tios. Então é o que Allan Kardec, no livro dos médiuns, define como obsessão de fascinação. Música Legenda Adriana Zanotto